Olá pessoal tudo bem com vocês espero que esteja pessoal hoje é terça-feira e como toda terça-feira aqui no canal às 18 horas tem codorna né as nossas codornas estarão por aqui e a gente pessoal nessa nesse intuito aí com esse desafio aí de criar codornas aí para produção de alimento né em curto espaço em pequeno espaço nós vamos estar aqui toda terça-feira falando um pouquinho da nossa experiência com elas dos nossos aprendizados daquilo que nós estamos descobrindo na prática a respeito delas os prós e os contras desta criação né aquilo que é interessante vocês saberem também se tiverem pretendendo começar aí a criar lembrando que eu tô aqui com as codornas gigantes né e essas são as brancas eu tô com dois machos agora aqui três fêmeas nessa gaiola o macho é este aqui com as costas com penas pardas esse daí ó ele é o macho e aquele lá do canto tem pé lá o pescoço esticado é outro macho a intenção aqui é a fêmea toda branca mais branca que eu tenho é essa aqui que tem uma pinta né na cabeça aquela lá do canto e tem duas aqui que são é mestiças né é só um atuxedo mais uma tonalidade cinza parece aqui que elas já já são resultados de um cruzamento da branca quanto chega essas duas fêmeas aí são três fêmeas e dois machos aqui lembrando para quem não tá acompanhando essa playlist da minha criação de codornas aqui que eu adquiri ovos galados pela internet né e então é eu não sei o porquê que essas codornas saíram aqui um tuxedo cinza e eu acredito que faz parte desse cruzamento do tuxedo com branca mas o que que eu queria falar para vocês hoje como vocês viram aí pessoal e nós estamos agora iniciando o inverno e quais os cuidados especiais que a gente deve ter agora no inverno porque todo animal toda criação o inverno ele exige alguns cuidados e eu digo assim que a codorna ela é bastante sensível a correntes de ar gelada a mudanças de clima isso vai prejudicar na postura delas tá então você pode ter certeza que no inverno você vai ter que tomar um cuidado a mais aí com as suas codornas no sentido de proteger ela colocar elas dentro de um lugar fechado um quartinho se tiver tela em alguma parede aí se for uma casinha a codorna precisa ter a casinha delas né e se for uma casinha essa e tem algumas paredes aí tiver tela agora é a época de quando chegar à noite você ou nos dias bem frios manter uma cortina de plástico ali vedando a toda corrente de ar porque se elas passarem frio se tiver correntes de ar pessoal pode ter certeza que elas vão ficar muito encolhidinha ali no canto elas não vão se alimentar direito e se alimentando pouco elas vão com certeza reduzir vai ter uma redução alteração aí na na postura delas né então as codornas ela precisa ter um uma alimentação aí regular diária para que ela também mantenha uma postura regular também diária então tem muitas coisas que pode estressar a codorna e todo tipo de stress e nós vamos estar falando de outros tipos de stress aqui que é bom evitar né na criação e eu vou mostrar aqui ó o que eu faço aqui o que que eu tô fazendo aqui no inverno para proteger as minhas codornas aqui para elas não passarem por esse stress aí de corrente de ar gelado de frio e para que a postura não venha cair tá então elas estão de maneira improvisada deixa eu afastar um pouco aqui elas estão ainda improvisada aqui dentro de um quarto de um cômodo que eu construí recentemente ó tem uma cobertura de telha não é forrado então no inverno a tendência que entrar um arzinho gelado aqui mas isso não é suficiente para causar o stress dela elas estão eu fiz questão de colocar aqui ó na parede em que tem uma janela porque se tiver calor eu abro essa janela aí ó melhora a a ventilação melhor o clima aqui para elas e também no frio agora todos os dias agora nesse período de inverno eu fecho o vidro né apenas o vidro que ela tem a parte de vidro então eu fecho o vidro aqui começou a escurecer agora quando já quando tá um dia assim que já teve um dia nublado gelado eu nem abro o vidro aqui tá eu nem abro e aqui ó por enquanto não tem porta aqui nesse cômodo mas ela em breve eu vou estar colocando uma porta aqui então por enquanto que que eu fiz eu coloquei aqui um plástico que tá servindo como de cortina que a noite também eu coloco ali um peso ali para que ele para vedar essa abertura aqui para não entrar nenhuma corrente de ar gelado aqui para as nossas codornas aqui tá então nesse período pessoal do inverno é necessário esse cuidado tá então por isso que hoje eu tô fazendo aqui nesse vídeo para partilhar com vocês é não tenho muita experiência com codorna mas antes de adquirir elas olha aí o macho galando a fêmea antes de adquirir elas iniciar essa criação eu pesquisei bastante eu estudei bastante para poder não cometer muitos erros né pessoal então tá indo tudo bem elas estão quando os seus aqui ó quase todos os dias um ovo lembrando que eu tenho aqui sete codornas né tô com sete codornas fêmeas aqui e separei mais ou menos por linhagem aí ó e cada cada gaiolinha no último vídeo vocês viram aí que tinha nessa que só tinha macho aí eu resolvi colocar uma fêmea e deixar dois machos parecido aqui que é o golden e o próprio macho da pardo como a fêmea parda né é isso aqui é para mim ver se eu tiro né mais pardos quando a gente for colocar para chocar e aliviar o estresse também porque tava acontecendo muito o que aqui pessoal um agito que isso aí é tema para outro vídeo que eu vou falar para vocês que é bom evitar então eu já fiz uma separação aqui e também é outro motivo que pode levar elas o agito né o estresse mas eu vou estar falando isso que que pode causar estresse no próximo vídeo da semana que vem outros tipos de estresse hoje eu fiz questão de falar apenas do vídeo do frio do cuidado que a gente deve ter aí com elas nesse período beleza pessoal espero que vocês tenham gostado do vídeo aí então toda terça-feira às 18 horas nós vamos ter vídeos aqui sobre a nossa criação de codornas passando para vocês a experiência que nós estamos tendo com elas aqui tá e se você também tiver alguma mensagem para deixar aí você que é criador muito mais experiente se você observar alguma coisa de errado na nossa criação aqui ó por favor deixa nos comentários aí nos ajude também aí corrigindo os nossos erros aqui tá ok se gostou deixa seu like se quer acompanhar os próximos vídeos e a nossa criação rumo que ela vai tomar não esqueça de se inscrever aí no canal um abraço a todos pessoal fiquem todos com deus e até o próximo a terça-feira com mais um vídeo sobre as criações a nossa criação de codornas gigantes